A pessoa comprovando, por isso a assinatura é importante, a pessoa comprovando que está presente no ato, assinou esse, os anteriores, o desconto é ilegal. Não pode, porque greve é um direito do servidor e no meu entendimento a nossa greve é legal. A gente cumpriu todos os requisitos para ser instaurada a greve. Por isso, mais uma vez eu repito, é fundamental a assinatura com a presença do servidor. Não vai embora sem assinar o livro. Basicamente é isso.